Olá, amados! Que a paz e o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo esteja e permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Eu, Ruslan Márcio, estou hoje aqui para, juntos, mais uma vez, podermos partilhar o Evangelho da Liturgia Diária. Eu quero acolher com muito amor e carinho cada um de vocês que está conosco, que nos acompanha pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, pelas nossas rádios parceiras, por todos os meios de comunicação, vocês que estão conosco no Brasil e fora do Brasil. Sejam bem-vindos ao nosso projeto, à nossa família Evangelizar Nossa Missão. Que Jesus e Nossa Senhora abençoe a todos. Vamos juntos rezar, pedindo ao Divino Espírito Santo que ilumine a nossa mente, o nosso coração, nos dê a força e a graça de podermos acolher a palavra do Senhor e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desse Evangelho. Que pela intercessão da Santíssima Virgem, nós possamos conseguir mesmo colocar em prática a nossa vida, tudo isso que o Senhor quer de nós. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados, o Evangelho de hoje está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos de 14 a 20. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia. Pregava o Evangelho de Deus e dizia, Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes, Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes. E chamou-os. Logo, eles deixaram a barca, seu pai Zebedeu, com os empregados e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, vemos nesse Evangelho de hoje, Jesus nos ensinando de primeiro instante, nos ensinando e nos lembrando de que o reino de Deus está próximo, como ele ensinou e disse para os seus discípulos naquela época, mas ele também diz para nós hoje, o reino de Deus está próximo. E ele nos convida e nos chama, assim como ele chamou os discípulos, aqueles daquela época, ele nos chama hoje também. Fazer penitência e crer no Evangelho. Porque isso é necessário hoje a cada um de nós, para que eu e você possamos fazer penitência e crer no Evangelho. O interessante é que aqui, uma penitência verdadeira, uma penitência que tenha uma constância, que tenha um verdadeiro significado, ela precisa ser uma penitência baseada e solidificada na crença do Evangelho. Aí sim ela vai ter, como é que eu posso dizer, para ter um significado certo para nós, ela vai ter um verdadeiro sentido. Porque uma penitência verdadeira, ela vem de uma conversão real. E uma conversão real, ela só é solidificada a partir do Evangelho. E Jesus está nos alertando. Fazei penitência e crede no Evangelho. Porque o Reino de Deus está próximo. E quando Jesus alerta que o Reino de Deus está próximo, quando, não sei se vocês vão lembrar, tem uma passagem que, quando fala-se do Reino de Deus, Jesus faz nos lembrar que o próprio Reino de Deus é Jesus que está no meio de nós. E aqui Jesus está dizendo para mim e para você que o Reino de Deus está próximo. Nós temos que crer nisso. que a volta do Senhor está próxima. Por isso que nós temos que fazer penitência, nós temos que nos converter, nós temos que crer no Evangelho. Mas um crer, uma penitência, que nos leva verdadeiramente a uma mudança, a uma conversão verdadeira e profunda de coração. E aqui uma das coisas que faz parte dessa conversão, dessa penitência, dessa atitude de crer no Evangelho, também já vai a partir do que acontece nos próximos versículos desse Evangelho. Jesus quando ele passa ali na margem do lago, ali onde no mar da Galileia, ele vê Simão, ele vê ali André, depois ele vê Tiago e João, ele faz um chamado, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Ele chama aqueles homens que ali estão ao discipulado, ele faz um convite para aqueles homens venham seguir. Jesus já tinha começado a sua pregação, Jesus já tinha começado a anunciar o reino de Deus, já tinha começado a chamar as pessoas à conversão, já tinha começado a tocar no coração das pessoas, e o tocar no nosso coração, o tocar de Deus no nosso coração, que nos leva à mudança de vida, que nos leva à conversão, tem que seguir de uma atitude como essa que foi causada nos discípulos, de seguir o Senhor, de seguir Jesus, o chamado que ele faz, dando continuidade à missão, sendo pescadores de homens, continuando a missão de Jesus, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque foi para isso que Jesus chamou Tiago e João, foi para isso que Jesus chamou Simão, Simão e André, é para isso que Jesus chama eu e você, após a nossa conversão, quando ele nos convida a nos convertermos, quando ele nos convida a fazermos penitência, a crermos no Evangelho, é para isso que ele nos chama, para termos uma vida de conversão, para fazermos penitência, crermos no Evangelho e continuarmos a missão dele, sermos pescadores de homens, pescadores de almas, por isso, amados, hoje, possamos, pela intercessão da Santíssima Virgem, crer no Evangelho, continuar mudando a nossa vida e continuar a missão de Jesus Cristo. Senhor, nós clamamos a Tua graça, o Seu poder sobre nós, cura o nosso coração, cura as nossas feridas, as nossas dores, nos liberta de toda maldade que há em nós, nos liberta de tudo aquilo que está em nós e não Te pertence, lava-nos pelo poder do Teu sangue precioso, liberta-nos de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Jesus, age poderosamente em nossas vidas, o Senhor sabe o quanto nós precisamos de Ti, Senhor, o quanto nós necessitamos da Tua graça. Senhor, tem de misericórdia de nós, manifesta em nós o Teu amor, age poderosamente em nossas vidas. Divino Espírito Santo, nós queremos clamar, vem Espírito Santo, com a Tua graça e com o Seu poder, vem renovar em nós os dons, os frutos e os carismas, vem dissipar em nós todo o mal físico, espiritual, psicológico, emocional, dando-nos a graça de sermos homens e mulheres possuídos e conduzidos por Ti, revestidos da Tua sombra como Nossa Senhora foi. Divino Espírito Santo, usa-nos com toda força e graça, vem Espírito Santo, toca-nos poderosamente hoje e sempre, nos conduza-nos, vem Espírito Santo, fica conosco. Jesus, nós queremos Te louvar e Te bendizer, exaltar e glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por todo o amor que o Senhor tem por nós, adorado, glorificado e exaltado, seja o Senhor. Amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo estejam e permaneçam no lar e no coração de cada um de vocês. Não se esqueça, estamos juntos rumo ao céu. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.